Música Bom dia, boa tarde, boa noite a você do outro lado da tela Meu nome é Jairzinho, como você já sabe Estamos com o quadro Cenário de Notícias E hoje vamos falar com a Caroline Brito Tenho certeza que você é de cara que mora aqui em Ferraz Já deve ter ouvido falar dessa moça muito talentosa que está aqui De 20 anos de idade, moradora de Ferraz, da Vila Jamil E para quem gosta de música pop, de MPB de qualidade Vai gostar de conhecer um pouco mais da história da Carol O nome dela é Caroline Brito, mas o seu nome artístico é Carol Bom dia, Carol Bom dia, tudo bem? Tudo bom Muito contente de te ver aqui Foi a primeira vez que nós conversávamos Mas eu já te conheço Algumas pessoas já falaram muito bem de você Confesso que eu tenho vontade de um dia assistir o seu show E eu acho que não vai faltar oportunidade Porque pelo que eu sei, logo logo você vai lançar o seu CD Hoje nós vamos bater um papo aqui Ela vai contar um pouco da sua história, do seu início, da sua carreira E da dificuldade de cantar um MPB, um pop de qualidade No momento que a musicalidade do Brasil anda meio em baixas Coisa de música é questão de opinião Pode ser que você que está na sua casa Não tenha a mesma opinião que eu e nem a mesma opinião que a Carol Mas no meu ponto de vista, a musicalidade do passado eu gostava muito mais Então nós vamos bater um papo divertido hoje E ela vai contar um pouco da sua carreira Eu já falei que você tem 20 anos, Carol Me conta um pouco Como começou o seu interesse pela música E principalmente, como começou o seu interesse pela música De MPB, de pop De onde surgiu isso? Na verdade, minha mãe, tem minha família no geral Todos sempre escutaram muita música internacional Clássicos do rock A própria MPB que você falou, o pop Então assim, é uma questão cultural, né? Como eu havia dito Então eu aprendi a gostar desse estilo, nesse meio E mesmo com a atualidade, eu nunca deixei de gostar Então, hoje eu sobrevivo desse gênero Desse gênero Desse gênero Então assim, pelo que você está me dizendo A musicalidade, ela parte primeiro de dentro de casa E tem razão, porque a criança Ela é meio que o espelho do pai, da mãe, né? O que a mãe e o pai geralmente faz ou escuta É o que a criança vai escutar, né? E você acha que... Você comunga dessa minha opinião Que a música brasileira hoje Pode ser que você não ache que seja isso Mas é o meu ponto de vista Você acredita que a música brasileira hoje Ela está em baixa ou não? Eu acho que os ritmos, independente disso Tem que continuar E é como se fosse uma evolução da música Na verdade, eu conversei com muitas pessoas sobre isso, né? Sobre a queda da música popular brasileira Não só no Brasil, mas até mesmo no exterior Que eles tinham a procura da bossa nova, muito grande E hoje o pop, o black, o sertanejo, o funk Domina Se você escutar uma rádio Para prestar um dia inteiro uma rádio Se você escutar Pegar três frequências aí Que tem esse gênero musical MPB É raro, né? A gente achar E já acho que 80% das rádios Tocam os gêneros como Funk, sertanejo Não que eu tenha nada contra, assim Até canto, sertanejo também, né? Nos bares, por aí Mas meu gênero, minha influência é MPB E hoje enfraqueceu sim Até para nós, músicos Na verdade, o estilo a gente usa como referência Na hora de vender o show Eu entendo E em determinados lugares já falam Ah, MPB não está pegando MPB é coisa de velho E faz esse tipo de comentário E já em outros lugares falam assim Nossa, é raro ver Alguém que faça Alguém que faça Então, assim Tem os prós e os contras Né? É verdade Depende muito da região Onde você vai Oferecer o trabalho e tudo mais Então, é verdade Estava conversando com a Carol Nos bastidores E ela começou muito cedo Ela me contou Que com 14 anos Ela já foi para a noite Hoje ela está com 20 anos Eu também sou músico Eu sei que para uma pessoa Ir para a noite com 14 anos E ficar esse tempo todo Tocando E eu perguntei para ela Se ela toca muito No final de semana Ou se ela É difícil aparecer Ela me disse que quase nunca Ela ficou dos 14 anos até os 20 Sem tocar na noite Isso quer dizer que a música A Carol Ela se dedica no que faz Porque só consegue permanecer E viver da música Porque eu sei que a Carol Ela vive da música hoje Quem se dedica Me conta a dificuldade do início Qual a dificuldade maior Que você tinha Quando você iniciou Não sei se era alguma coisa Dentro de casa Que era o preconceito O que foi a maior dificuldade Para você iniciar A maior dificuldade Eu acho que foi o instrumento Ah é? O instrumento foi De qualidade? Não, nem de qualidade Apenas o instrumento Você não tinha? Não tinha Porque assim É muito chato Quando você está aprendendo O barulho Aquele barulho Você não sabe tocar Então você quer fazer Qualquer coisa ali E todo mundo Não, chega Eu quero assistir televisão Que barulho chato Chega E com 13 anos Eu pedi o violão Para o meu pai E meu pai não mora comigo E ele falou assim Ah, quando você aprender Eu te dou Eu falei Mas para me aprender Você precisa me dar Enfim Ele não me deu o violão E aí mais tarde Eu consegui emprestado Só que não era elétrico Então não dava Para fazer nas casas Com ele Então eu só fiz Eu usei ele para treino Para treino E quando eu tocava Em alguma casa Algum amigo emprestava Para mim Ou me acompanhava E tocava para mim Sempre foi assim, né? E depois aí eu Consegui ganhar dinheiro Com a música E todos os meus instrumentos Eu paguei com o próprio Dinheiro da música Tá certo Ó, eu vou perguntar Para a Carol Um pouco do seu repertório Aí você vai entender O que nós estamos falando Referente A musicalidade E principalmente Os artistas As músicas Que ela gosta De tocar Não que pedem para ela Que ela gosta de tocar Para você entender Se você está Ultrapassado na música Ou se você está Atualizado da verdadeira Música popular brasileira Carol, me conta Quais as músicas Quais os cantores Que você mais gosta De tocar Me fala uns 4 5 nomes aí Marina Lima Lulu Santos Cássia Heller É Muitos Você falou de Djavan Djavan Muitos, muitos Vanessa da Mata Aí Eu sei que está em casa Me fala Você já pode ter ouvido Ouvido falar Desses artistas Mas eu acho que você Não tenha pego Um CD Ou procurado na internet Uma música Para escutar de verdade Quem são esses artistas A Carol vai pegar o violão Agora Pega o violão ali, Carol Eu perguntei Logo de cara Se você tocava Djavan Isso Eu gostaria que você Tocasse uma música Para mim Mas que fosse Do Djavan Ah, sim Escolhe uma aí Um dia frio Um dia frio Um bom lugar Para ler um livro O pensamento lá em você E sem você Não vivo Um dia triste Toda fragilidade Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as tuas luzes Te desejo como ao ar Mais que tudo És manhã da natureza Das flores Mesmo com toda a riqueza Dos cheques arabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Te espero com a força Do pensamento Recriar a luz Que trará você E tudo nascerá Mais belo Verde faz do azul Com amarelo Elo Com todas as cores Pra enfeitar Amor e gris E tudo nascerá Mais belo Verde faz do azul Com amarelo Elo Com todas as cores Pra enfeitar Amor e gris É isso aí Carol pra vocês Ao vivo aqui Muito legal Muito gostoso Viu escutar uma música assim Continuar batendo o papo Finalizando aqui Sim Estamos hoje No quadro Cenário de Notícias A Carol Carol Brito Caroline Brito Que O nome artístico dela é Carol Moradora aqui De Ferraz de Vasconcelos Ela fala que mora Na Vila Jamil Mas você nasceu Qual bairro Aqui de Ferraz de Vasconcelos? Na verdade eu nasci em Mogi das Cruzes E cresci no Luiz Mauro Muito cedo aqui É Luiz Mauro Luiz Mauro Quanto tempo você estava no Jamil? Eu moro aproximadamente há um ano e meio Pouco tempo Na verdade Eu vim morar pra cá por outros motivos Mas O que me ajudou foi que é mais perto de tudo Onde eu morava Era mais ruim em condução Não tinha carro ainda Ah, entendi Então pra transportar instrumento Esse tipo de coisa Tinha que ser de ônibus Então Morar no centro Já ficava melhor, né? Melhor Entendi Mas agora Já dá pra transportar de carro É Carol As principais Assim Fala onde que você Toca aqui em Ferraz Pra quem quiser te conhecer Pra quem quiser escutar o seu som Onde as pessoas aqui de Ferraz de Vasconcelas Podem ir Aos domingos É No Ferraz Grill, né? Que é a churrascaria e pizzaria Na rua Lourdes de Andrade Aos sábados Na Toca do Acarajé Na rua Tito Temporim Número 65 E aí A gente tá sempre por aí, né? Tem os lugares fixos E tem Os freelances, né? Entendi As quintas-feiras A gente tá na churperia Golden Beer Na Golden Beer? Ah, legal Então Os fixos são esses Mas Muitas vezes Aparecem coisas esporádicas É Em média Cinco shows por semana Por semana? Por semana Cinco shows por semana, gente Aí, ó Quem disse? A Carol vive da música É só se dedicar Carol, pra quem quiser te contratar Como é que faz pra te achar? Meu nome é É 951672133 E Nas redes sociais Eu estou como Caroline Brito Suas considerações finais Pra quem tá Te assistindo Pra quem Tá iniciando também na música O que você tem a falar? Ah, eu tenho a dizer assim Que Nossa cultura musical É muito vasta, né? E as pessoas hoje Não por Por preconceito Nem nada Mas por falta de conhecimento Não Não tem acesso A esse tipo de música Então quando você vai no meu show Ou no show de muitos artistas Que tem em Ferraz também Você pode presenciar aí Esse tipo de gênero Que é desconhecido hoje, né? Então as pessoas que tem interesse Em conhecer coisas diferentes E conhecer A real música popular brasileira Pode ir nos shows, né? Que nesses endereços que eu falei E prestigiar lá, gente Tá certo Vamos finalizar assim Pega o violão lá, Carol A Carol tá pra lançar o seu CD Né? Em breve Em breve você vai ficar sabendo Você não tem data ainda Local Definida ainda, né? Ainda não Então você vai voltar uma próxima vez Pra divulgar aqui Na TV Cenário Obrigada O seu CD Né? E o local do lançamento dele Que eu sei que vai ser aqui na região Se precisar de algo Que a TV Cenário Que o Grupo Cenário Possa fazer pra ajudar Pode contar que a nossa parceria Né? Gostaria que você cantasse Parte de uma música Que tá nesse seu CD Que será a sua música de trabalho Fique com Deus, gente E até a próxima No quadro Cenário de Notícias O nome dessa faixa é o tempo Na segunda faixa do CD Há quanto tempo se perdeu Essa vontade de nós E quando toca o telefone Sempre escuto a sua voz Há quanto tempo se perdeu Essa vontade de nós E quando toca o telefone Sempre escuto a sua voz Eu quero ter você Chegar até a praia e ver A maré cheia trazer O infinito amor entre nós Eu vou te esperar Não vá marcar a hora e o lugar Reconstruir é melhor Do que a maré vazante Eu vou te esperar Não vá marcar a hora e o lugar Reconstruir é melhor Do que a maré vazante Nos separar Nos separar Há quanto tempo se perdeu Chegou a hora certa De você mudar seu dormitório Só na Requinte Móveis Planejados Você encontra roupeiro planejado Com design moderno E amplo espaço interno Olhem esta cozinha planejada É maravilhosa Design moderno Com uma bancada de 2 metros Para refeições rápidas Consulte os projetistas Aqui da Requinte Móveis Planejados Olhem que home fantástico Você só encontra aqui Na Requinte Móveis Planejados Vem pra cá Faça um ótimo negócio Bom dia Boa tarde Boa noite pra você aí de casa Meu nome é Jairzinho Vocês já sabem Tô com o quadro Cenário de Notícias E hoje Vamos falar de música clássica Música que faz a gente sonhar Música que faz a gente se apaixonar Estou aqui com o meu amigo Claudenir Claudenir Rodrigues dos Santos Mas geralmente as pessoas Só chamam ele de Claudenir Claudenir tem 42 anos É natural da cidade de São Paulo Hoje ele mora em Guaianazes Mas morou algum tempo Em Ferragem de Vasconcelos Ele desde os 8 anos de idade Que ele aprendeu a tocar E nós vamos bater um papo Super divertido hoje E ele vai contar como foi a sua trajetória Como foi a sua carreira As barreiras que ele enfrentou No meio do caminho Pra você saber que A vida de músicos Ainda mais num país Que não tem tanto incentivo Não é fácil né Claudenir Bom dia Bom dia Obrigado por você ter vindo no programa Gostaria que você iniciasse Respondendo pra quem tá te assistindo Da onde partiu Esse interesse pela música Bom dia aos espectadores Também aos internautas Bom A música sempre é um incentivo familiar O ambiente onde convivemos né E minha mãe me incentivou bastante isso Eu agradeço muito aos meus pais por isso Seus pais que conheci Isso Mas assim Eles também Eles eram músicos Ou não Eles gostavam da música E por isso te incentivaram Isso Eles também eram evangélicos E eles sempre me incentivavam Aí a igreja E lá eu via Da congregação Isso Congregação cristã E eu sou o único Que não sou de lá Mas até hoje Meus sobrinhos Todos estocam lá Mas foi um incentivo Foi lá E nas músicas evangélicas E sempre visito É muito importante A gente visitar a Deus Que bom Que bom O primeiro instrumento Foi já o violino de cara Ou você começou tocando Outro instrumento Sim O violino foi O primeiro Que eu comecei a iniciar Depois ele começou a abrir Outras portas E interesse para outros instrumentos Por exemplo Ele seleciona o sopro também E palhetas Tanto a palheta 1 E a palheta com 2 Que a gente chama O boé e o fagote Palheta é sax Isso Saxonfone E nós falamos palheta 1 Porque é o saxonfone Palheta 2 Quando é dupla Que é o boé Que usa palheta dupla Você Pelo que eu sei Que eu conheço um pouco Da sua história Você Rodou já o país Ensinando a música Conta para o pessoal Que está em casa Quais foram os locais Que você já levou Sua música Quais foram as cidades Que você já visitou E como que era esse projeto De que você ia para as cidades Sim Eu já viajei bastante Os cursos E as profissões A gente vai buscar Interesse de Perfeiçoar o instrumento Já cheguei para a Alemanha Portugal Aí busca de interesse De aprendizagem Do aprendizado ao violino E lá encontrei também Outras oportunidades Como a harpa E outros instrumentos Enriquecidos Mas o interesse De todos Para mim Da minha profissão Foi no Acre Onde eu passei Sete anos lá Um projeto seu lá É um projeto meu Lá eu consegui abrir Uma escola Antes não tinha Universidade Federal do Acre E através da música E os interesses E levando para lá Muitas pessoas Se despertaram com isso Hoje lá tem universidade Até de música tem lá E você que iniciou Iniciamos As primeiras orquestras Lá foi comigo Nossa Nós montamos uma orquestra De cordas Inclusive chamamos Orquestra de Câmara do Vale Inclusive os índios Tinham um Da aldeia Dos Anxanincas Os Catoquinas E os Caxinalá Dessas três aldeias Um deles Estava presente Na minha orquestra Inclusive né Visitava A cultura deles Participava Buscava Os interesses Também De aprendizagem Da forma Da cultura E como que era Então eu fui aprender Buscar mais esse conhecimento Dentro da floresta Quanto tempo você ficou lá Eu fiquei nove anos Na região da Amazônia Nove anos na região Da Amazônia Eu fiquei buscando Todas as partes Sobre sons E lá eu aprendi De tanto ouvir Os animais E os pássaros Acabei aprendendo A falar o nome das pessoas No violino Isso que é interessante Nossa Depois você vai falar Vai mostrar um pouquinho Com certeza E o interessante Que lá aprendi também Outras culturas Que eu nunca tinha ouvido falar Que a igreja do Santo Daime Nunca tinha ouvido falar Que eles usam o asca Para fazer uma cultura Que é chamada De cantos Místico E lá eu conheci Bastante pessoas Também de outros países Que estavam lá Também buscando conhecimento Entendi Na floresta Entendi Que legal Agora me fala uma coisa Qual o principal desafio Nessa sua profissão Qual é a maior dificuldade Nela Que você encontra Não só aqui na região Como no país inteiro Os professores É o interesse Dos professores Buscarem mais Os educadores Eles se interessassem A perfeiçoar as raízes Então o que acontece Está adormecendo isso Por causa que As pessoas estão Perdendo o interesse Porque estão buscando Outras coisas E os principais Estão adormecindo Que foi o início De todos Sabemos que A NER É uma história bíblica Um livro mais antigo Que a gente Buscando Alves sobre as arpas E os tambores E isso Está morrendo Hoje é tudo A parte eletrônica Estão colocando eletrônica Então aquela parte Do êxtase De ser aquele corporal Aquela coisa mística De soma Pegando o sonate Empurrando Sentindo aquela emoção Acabou Ficou aquela coisa Mais eletrônica E está adormecendo tudo Entendo Para a gente ir finalizando Me fala uma coisa Como que Você como instrumentista Como músico Violinista Qual é o sentimento Que você tem Em relação Da musicalidade Brasileira hoje Onde Não tenho nada Contra a funk Cada um gosta do que for Mas como colocar Na mente de uma pessoa Como despertar Esse interesse De uma música clássica De um instrumento clássico No momento Que o Brasil Principalmente Se encontra Voltado Para um ritmo Totalmente diferente Um estilo Totalmente diferente É interessante Já me fizeram Essa pergunta E é bem enriquecida Essa pergunta Porque hoje O que será Amanhã Das músicas clássicas Porque hoje Um violinista Está sendo raro Hoje Você conseguir um violinista Porque as crianças Estão tudo Convivendo Esse ambiente Dessa cultura Que está surgindo Bom Enfim Nisso Essa música Vamos dizer Esse ritmo Que eles colocaram Ele incentiva o corporal É a sensação Do êxtase De você querer fazer coisas E a música erudita Ela te faz você refletir Te dá Como se diz Uma igreja Uma comunhão em si Você refletir Você parar Então A calma A alma Te faz você Emadurecer De todas as formas Inclusive Até faz bem A saúde Mas desde o momento Que aquilo se torna agitado É desgaste físico Então as crianças Elas estão já Acelerando o metabolismo Dela Logo cedo Logo cedo Entendo Mas você acredita Que existe uma técnica Ou não adianta Tem que deixar Essa onda passar E voltar Ou dá para se fazer algo Para mudar O governo Que manda Praticamente em tudo Criar algumas coisas Voltar A esse lado Da música clássica Novamente Que já teve épocas No país Aqui nesse país Que já teve mais incentivo Mais abertura Para esse tipo de coisa Eu acredito Que nem você falou A criança É aquilo Que ela vê Que ela escuta Eu acho que elas Escutassem um pouco mais A música clássica Elas se interessariam Um pouco mais E hoje quase não se escuta Rádio quase nenhuma Toca mais músicas clássicas Entendeu? Você vai na televisão Você quase mais Você não vê mais ninguém Pessoas se apresentando Com a música clássica Como você vai se interessar Por algo que você nem vê mais Então você acha que o caminho É um incentivo mesmo Do governo A infiltrar a música clássica Na população? Sim Isso assim Como meus pais Me incentivaram Os adultos Sempre trazem Um incentivo Como o calor Vamos dizer assim Vamos fazer um exemplo aqui Uma semente Ela brotada Ela precisa do que? Ela precisa do calor Ela precisa da terra Ela precisa da água Então são incentivos Que faz brotar alguma coisa Então o governo Ele precisa acordar E observar Que ele precisa colocar isso Um incentivo Incentivo é mostrar É estar ali Apoiar Não um comentário Incentivo de ideias Muitas pessoas Têm muitas ideias Mas é legal O apoio Você chegar ali E pegar E fazer Pegar um instrumento Eu já fiz muitos projetos Da lei do incentivo Que é um instrumento Que você consegue gratuitamente E hoje está até difícil Alguns músicos conseguiram Alguns anos atrás Em 2000 A 2009 Eu fiz muitos projetos Pela lei do incentivo A lei do governo Lei Ronet, né? E todos presteis contas Todos Mostrei esse trabalho Inclusive esses trabalhos Que eu fiz na Amazônia Foi através da lei do incentivo Que me ajudou Estabelecer também lá Me sustentar também lá Entendi E hoje isso a gente não se vê Não consegue Não se ouve falar Entre meus amigos A gente não ouve falar A gente ouve só Alguma orquestra Que algum projeto Que algum Como o Toca Paulista Me abriu as portas Que é um professor Me convidou E falou assim Olha, vim montar uma orquestra Nós estamos com uma orquestra Então Tipo, eu estou incentivando Inclusive As portas estão abertas Fica ali no carrão Se alguém tiver algum violinista Pode ir lá Eu ensino Ajudo E a gente está ali Pegando com a mão Esse é o incentivo Assim como a sua pessoa Me incentivando A demonstrar esse trabalho Porque a técnica Ela gera técnica Cultura gira Vai girar Cultura Então tudo é uma rotatória Um incentivo Isso que nós ficamos felizes Obrigado, Claudinei Vamos na parte final do programa Do quadro, né? E eu gostaria que você Tocasse algo Para quem está em casa Vamos falar assim Você falou em relação a nomes Você toca E o nome aparece aí No violino Qual o nome? Fala um nome aí E Vamos ver se eu descubro Vai Fala aí o nome Jairzinho Ah, vamos lá Jairzinho Jairzinho Lucas Alexandre É isso daí Agora toca uma música Que você acha Que as pessoas de casa Vão saber É isso daí Tivemos hoje no quadro O cenário de notícias O meu amigo Claudinei Pode dizer meu amigo Que ele até se apresentou Em alguns eventos Que eu fiz E é uma pessoa Que eu estimo muito Sempre educado Sempre do bem É isso daí Sempre levando alegria Levando o amor Porque você leva a música De qualidade Você leva tudo isso Gostaria que você desse As suas considerações finais Para quem está em casa Aquele toque Para quem está iniciando Como você Ou que tem vontade De iniciar E primeiro Você passa os seus contatos Como que a pessoa faz Você dá aula particular? Isso Então se você quiser aprender Um pouco da música Um pouco do violino Você vai ligar para ele Vai entrar em contato com ele E vocês vão manter Um contato direto Bom, meu telefone É de São Paulo 994-05-34-40 Bom, eu estou estabelecido ali Com uma parceria Com a Toca Paulista Vocês podem entrar na internet Chama Toca Paulista É um conservatório Já de renome E ali a gente também Estamos as portas abertas Às quarta-feiras Às 19h Também aberto Para todos os violinistas Que quiseram também Participar da nossa orquestra É uma orquestra jovem Está iniciando E nós estamos ali Somando com a parte cultural Dá um abraço para o pessoal Que está em casa Eu agradeço também Para a oportunidade Aos, né Aos internautas Os ouvintes E agradeço Por a oportunidade Mas O mais importante Faça a sua parte Coloca a sua semente também Isso é importante Vamos encerrar Faz o finalzinho da música De novo lá Você que está em casa Fique com Deus Obrigado Até a próxima Fique com Deus